Eu não consigo me pisar em solidão Eu só penso em você Eu só sei amar você Mas meu amor É com você Eu sou contato de louco por você Eu não consigo me pisar em solidão Eu só penso em você Mas eu só sei amar você Eu só sei o meu quarto Eu 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 sei o meu quarto Obrigado.